Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um teste na prática aqui com vocês. E já vamos começar fazendo o teste. Estou com um condutor 2,5 aqui, eu vou decapar ele, prensar o terminal ilhós aqui, ou o terminal tubular, como muitos conhecem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, cortei muito grande, não tem problema. Vamos crimpar com o alicate para crimpar esse terminal. Então, estamos aqui, nós temos uma ponta só decapada e a outra ponta com o terminal. Então, nós vamos fazer o teste para a gente ver a diferença quando a gente utiliza o terminal, quando a gente não utiliza o terminal. Eu vou te mostrar alguns detalhes aqui, para você ver a diferença. Eu tenho aqui um borne, deixa eu te mostrar aqui, um borne de disjuntor. Eu tenho também um borne de tomada e eu tenho também aqui um borne de tomada sem desmontar. Esse do ladinho é desmontado, esse aqui é sem desmontar. E eu quero mostrar para você como se comporta em cada situação. Vamos lá? Então, olha só, eu vou colocar aqui o terminal aqui no borne. Então, os dois conectados aqui. Está certo? Beleza. Agora, qual que é o problema? Por que eu não gosto muito de utilizar o condutor sem o terminal? Você veja que o acabamento aqui fica muito mais bonito. Opa, com o terminal fica muito mais bonito. Deixa eu te mostrar assim. Agora, o grande problema é o seguinte. Se eu der uma forçada aqui, eu não tiro esse terminal do lugar. Agora, esse condutor aqui, por ele ser flexível, eu dou uma mexida aqui e ele já... Olha aqui, escapou. Por quê? Você viu que ele ficou chato aqui? Ele achatou. Por mais que eu pegue e enrole... Tem muita gente que fala isso aqui, ó. Enrola que daí você pode pôr ali que não vai ter problema. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se não vai ter problema. Ele vai soltar também. Aí alguém fala assim, ah, mas não é para ficar torcendo o condutor da tomada. Mas quando você instala a tomada, você não tem que organizar os fios e organizar a tomada para você poder colocar lá? Como que você não vai mexer? Automaticamente você vai mexer. Você tem que organizar os cabos, puxar, encaixar a tomada. Automaticamente você vai mexendo. Então aqui, ó. Na primeira instalação continua firme. E aqui, ó. Tá apertado. Ó. Puxou para lá, puxou para cá, puxou para lá, puxou para cá, puxou. Ó, o fiozinho já soltou ali, ó. Deixa eu ver se consigo tirar ele aqui. Não consegui, mas você está vendo ele ali, né? Ó a pontinha dele aqui, ó. Já soltou, ó. Puxou para cá, para cá. Pronto. Acabou, ó. Não adianta enrolar. Ah, não, mas você pode apertar bem mais. Você pode apertar quanto você quiser nesse tipo de borne aqui. Não vai resolver. Ele vai soltar. Por quê? Porque o condutor se acomoda. Ele é um cabo flexível. Ele se acomoda. Ele abre espaço. Não tem o que fazer. Vamos fazer outro teste? Então vamos colocar no borne de disjuntor. Deixa eu abrir ele aqui. Fechar. Vamos apertar aqui. Beleza. Borne de disjuntor. Outro lado também. Borne do disjuntor. Outro detalhe. Eu estou falando aqui só da questão de mau contato. Já já eu vou te mostrar outro detalhe. Aqui, ó. Posso puxar ele aqui. Ele está firme, ó. Não sai. Agora olha esse aqui, ó. Está apertado, ó. Eita. Foi o mais fácil que eu esperei. Olha só por que aconteceu isso. Olha aqui, ó. Ele achata. Não tem nada que mantém ele preso. Enquanto esse aqui, ó. Continua firme. Por quê? Porque ele se mantém ali. O próprio terminal mantém ele firme ali. O terminal, ele agrupa os filamentos. Ok. Agora mais um teste que eu quero fazer para você. É o teste de sobrecarga. Então eu já peguei aquele borne de tomada que eu te mostrei. Já coloquei aqui nos barramentos. Deixa eu mostrar para você aqui. Se eu ver se eu consigo. Olha aqui. Está aqui no barramento. Beleza. E eu vou colocar. Eu vou conectar aqui. Por isso eu já cortei aqui para a gente fazer uma conexão nova. Olha aqui. E nós vamos colocar como se fosse num borne de tomada. Agora aqui, ó. Nós temos a tomada. O borne de tomada. Você note que aqui o condutor está um pouquinho para fora. Mas isso é normal. Nas tomadas acontece isso. Mas como o borne é fechado, você não percebe. Mas, ó. É o mesmo borne. Então isso aqui acontece nas tomadas quando você aperta ela. E aqui é o borne com o terminal. Veja que ele fica inteiro aqui. Por quê? Porque o cabo não está solto. Então ele fica inteiro dentro do borne. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou injetar uma corrente aqui. Fazer passar uma corrente por esse condutor. Para você ver. Então assim. Esse é um condutor único. Olha aqui, ó. Então a mesma corrente que passar por esse terminal. Vai passar por esse terminal. Então nós vamos ver a diferença de temperatura através da câmera térmica. Nós vamos ver a diferença de temperatura entre eles. E eu vou colocar aqui o alicate amperímetro. Para a gente medir a corrente que está passando por eles. Aqui nós temos 50 amperes. Está percorrendo 50 amperes aqui. Ó, vou te mostrar pontualmente aqui para a gente poder ver independente um do outro, ó. Deixa eu separar aqui para a gente enxergar melhor. Então vamos lá, ó. Aqui no ponto. Deixa eu puxar mais para cá, fica mais fácil. Olha a diferença de temperatura de um para o outro. Aqui na conexão que não tem o terminal. Nós temos aproximadamente 42.7 graus. E lá onde nós temos. Deixa eu tirar para cá um pouquinho. Aqui onde nós temos a conexão com o terminal. Vamos ver aqui. 34, 35 graus. Então olha a diferença. Então você viu só como é importante a gente entender por que a gente utiliza os terminais. Faz muitos anos que eu venho falando. Preciso utilizar terminal. É bom utilizar terminal. E olha só. Agora a gente pode testar isso aqui na prática e mostrar para você que realmente é muito importante a gente utilizar terminal. E agora eu quero agradecer a Crimper. Que é um terminal que eu sempre recomendei e faz muito tempo que eu uso. E graças ao apoio da Crimper a gente consegue fazer esse tipo de teste. A gente consegue trazer na prática aqui. Mostrar para você a importância de a gente fazer um bom trabalho como profissionais da área da elétrica. Então eu quero agradecer a Crimper. E eu vou deixar aqui embaixo o link da loja onde eu compro os terminais para fazer os testes. Para utilizar nos trabalhos que eu faço. É uma loja parceira oficial da Crimper. Então você vai comprar terminais com a garantia Crimper. Você sabe que tem qualidade. Está aqui embaixo na descrição. E também as ferramentas aqui são todas as Crimper que eu estou utilizando. Então vamos ver. Eu já deixei um pouquinho mais tempo aqui. Agora vamos voltar aqui. Olha o detalhe. Na imagem aqui você vê claramente a diferença quando você utiliza e quando não utiliza o terminal. Olha aqui. É onde tem o terminal. Olha só como está azulzinho ali. Não está em pontos muito quentes. Agora olha como está quente onde não tem terminal. Deixa eu mostrar para você aqui. Bem no ponto da conexão ali. Pode ver que chegou até a aquecer o cabo. E o barramento. Bem no ponto da conexão. 54 graus, vírgula 9. E lá no outro onde não tem. Olha até difícil achar ali. Ali é o ponto da conexão. 34, 35 graus. Aqui pela imagem você vê que é uma diferença muito, muito grande mesmo. Além dos motivos que eu te falei. Que ele fica escapando do borne. Você vai ajeitar a tomada. Ele escapa ainda a questão do mau contato. Então num ponto que já é sensível que é a conexão. Você tem um problema ainda maior se você não utilizar um terminal ali de boa qualidade para você poder entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Só lembrando outro detalhe. Aqui nós temos esse resultado que eu estou utilizando, como eu falei, os terminais da Crimper. Cuidado com o tipo de terminal que você compra, porque os terminais da Crimper são de cobre eletrolítico. Tem muitos terminais aí que são de outros materiais que até são proibidos. Não deve se usar. Fechado? Pessoal, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e coloca aqui embaixo nos comentários se você já tinha percebido que é uma furada você utilizar cabo flexível sem terminal. Não esquece, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com o seu amigo eletricista. Um forte abraço e até o próximo vídeo.